Pessoal, é o seguinte, eu agora estou em uma outra máquina, tá? Essa aqui é uma outra máquina que eu uso também, não sei se vocês conseguem perceber a diferença, mas já estou aqui então em uma outra máquina, porque eu queria mostrar para vocês esse problema da aula passada, porque de repente o cara passa por isso, por mais que eu tenha explicado, se o cara não vê o problema, às vezes ele não se confunde. Então, olha só, eu instalei aqui o Eclipse Neon, que é da mesma forma que eu ensinei na aula passada, só que é esse erro que eu já passei por esse erro antigamente, inclusive, que é esse erro, é code not created, Java Virtual Machina, então é uma situação fatal que acontece, então ele não consegue criar essa máquina virtual Java, então tem esse erro aqui. Então é alguma incompatibilidade da versão, por isso aqui, o que tu pode fazer? Eu lembro que quando eu estava fazendo, quando eu passei por um problema, eu tentei ver mesmo uma forma aqui de resolver isso aqui, então nós tínhamos opções aqui de alterar tutoriais, de mexer aqui, aqui passar o novo caminho lá, C2 pontos não tem o Java, eu lembro que eu mexi em um monte de coisa, lembro que somente alterando aqui, porque, por exemplo, botar aqui o caminho do Java que tu se encontra, ou diminuir a memória aqui para 512, eu lembro que eu já consegui resolver. Da última vez que eu passei por isso, pessoal, eu simplesmente peguei e instalei o novo Java, que é o que eu também falei na aula passada para vocês. Então, eu já baixei o Java para a web, que é o mesmo local onde eu passei para vocês, baixei a última versão do JDK, tá? E aí a gente vai fazer essa instalação dele, tá? E depois que a gente instalar, a gente vai abrir o Eclipse. Então, vamos aguardar aqui um pouquinho para a gente fazer a instalação dele. Beleza? Então, aqui, pessoal, é a instalação normal, tá? Do JDK aqui, certo? Nada demais, só vamos instalar ele e deu para a bola. Beleza? Chegamos até aqui. Próximo aqui. 3 bilhões de dispositivos rodando no Java, hein? Que beleza pura. Show de bola, vamos lá. Aguardando aqui mais um pouquinho, ok. Finalmente terminou aqui a instalação, né? Talvez tu vai ter que esperar um pouquinho mais. É que fui dando pause aqui no vídeo, né? Para facilitar. E agora, pessoal, vamos para a hora da verdade, né? Vamos executar ele aqui e vamos ver se vai dar aquele erro que deu antes, né, pessoal? Então, vejo que são coisinhas simples, mas que às vezes o cara se atucana ali, não sai do chão e não vai a lugar nenhum. Vejo que aqui ele já não deu aquele erro, então parece que já vai tocar o barco tudo certinho. Pessoal, eu faço questão absoluta de passar para vocês todos os problemas que eu já passei. para que realmente vocês tenham tudo o que vocês precisam, para que vocês não passem por nenhum problema. Porque eu já aconteceu, por exemplo, de passar por algum problema e aí ficar, meu amigo, ah, fiquei ali um século, né? Tentando resolver, por problema disso, daquilo, pesquisando, às vezes dias e dias. Coisa que eu já estou em uma videoalazinha aqui, já estou resolvendo aqui para vocês. Ok? Então é isso aqui, vamos verificar aqui. E como vocês puderam ver, ele abriu aqui, pediu aqui o Workspace, né? Que a gente pode passar esse Eclipse Neon aqui, vou botar aqui exatamente esse Eclipse Neon, certo? Para ficar bem certinho aqui o Workspace. Ok? Vamos dar um Ok aqui e pronto. Ele vai já, desavira o que já deu certo, já passou, já vai funcionar. Então, pessoal, olha, já está abrindo. Ou seja, pessoal, resolvemos o problema aqui de uma forma extremamente simples, está certo? Então, espero que tenha ajudado. O pessoal, fiz esse vídeo aqui, até peguei uma outra máquina para fazer, só para poder explicar se ia acontecer aquele erro que eu tinha falado na aula passada, mas que às vezes você não visualiza, né? Às vezes você pode não conseguir implementar. Então, veja que aqui já passou, já está indo embora, está certo? Beleza? Então, um grande abraço, pessoal. Até mais e tchau.